Música A terceira música do disco chama-se Choro do Sacristão Essa música o Canemoto compôs na época que ele era sacristão Lá de Princesa Isabel, a cidade onde ele nasceu E por isso nome é Choro do Sacristão Inclusive foi o primeiro episódio dele que o pessoal chamava ele de Sacristão Porque ele tocava nas rodas de Choro lá no Rio de Janeiro e tal No Nordeste Essa é a única música do disco que eu gravei, violoncelia e violon tenor na mesma faixa Música 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 Música